Oi pessoal, meu nome é Maria Neuza, eu sou artesã e hoje eu vou ensinar para vocês esse caseado que você pode usar para aplicar em várias peças, pão de prato, fralda, toalhinha de boca e o nome desse caseado é isso que a minha, vamos ao passo a passo, vamos aos materiais, vocês vão precisar de um pano de prato já embanhado, uma linha de crochê e uma agulha de crochê, lembrando que a agulha é de acordo com a linha, se você vai fazer com a linha fina, a agulha é mais fina, essa agulha aqui é número 3, 1,25mm, agulha a linha Cleia, então vamos começar, você pode começar por qualquer lado, lembrando que você começa da quina para encerrar na outra quina do pano, 3 pontos altos, juntos, mesmo lugar, 1, 2, 3, 2 correntinhas, no mesmo lugar dá uma laçada, mas não arremata, no próximo ponto, puxa mais uma laçada, e arremata tudo junto, 2 correntinhas, no mesmo ponto puxa uma laçada, no próximo ponto puxa outra laçada e arremata junto, 2 correntinhas, no mesmo ponto puxa uma laçada, no próximo ponto mais uma laçada, arremata junto, 2 correntinhas, uma laçada, uma laçada no mesmo ponto, outra laçada no próximo ponto, arremata tudo junto, 2 correntinhas, uma laçada, mais uma laçada no próximo ponto, sobe e arremata junto, 2 correntinhas, 1 laçada no mesmo ponto, 1 laçada no próximo ponto, arremata junto, 2 correntinhas, 1 laçada no mesmo ponto, 1 laçada no próximo ponto, arremata junto, 2 correntinhas, 1 laçada no mesmo ponto, vou fazendo com essa repetição até o final, no final eu mostro para vocês como ficou está pronto o caseado, no próximo vídeo ensinarei a vocês a fazer um barrado para esse pano de prato por hoje é só, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe nas suas redes sociais até a próxima